Olá, bom dia! Eu estou de volta com os destaques da segunda edição do JC 24 Horas. Policiais militares prenderam o homem com diversas pipas com cerol. As pipas foram fabricadas com cerol e linha chilena. A prisão do homem de 37 anos aconteceu em Itaitinga. O material foi apreendido e ele foi autuado por expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. E tem flagrante. Uma das equipes de reportagem da TV Cidade flagrou uma linha dessa numa das margens da CE 065 em Maracanau, por onde passam muitos motociclistas, mesmo após a morte de um entregador por aplicativo degolado por esse material na BR-116. A matéria completa você acompanha logo mais no Cidade 190. E por falar em flagrante, mais um, dessa vez no Mercadinho. Dois criminosos roubam o estabelecimento que fica na Granja Portugal. A ação criminosa que aconteceu na Rua Taubaté dura cerca de um minuto e meio. É possível ver o momento em que os bandidos usando capacetes entram no local armados. No mesmo instante, os funcionários do local põem as mãos para cima e passam a cooperar. Os homens retiram o dinheiro do caixa e pertences das vítimas. E mais um caso de furto de moto. O vídeo mostra dois homens chegando numa moto na Rua 109. O garupeiro desce do veículo enquanto o comparsa permanece vigiando o local. Aí o garupeiro destrava a moto estacionada, utilizando uma chave mestra e em poucos segundos foge, levando o veículo. Toda a ação acontece rapidamente, em plena luz do dia. Passadinha no Portal GC+, que tem matéria sobre ventos fortes e temperaturas altas nesta quarta-feira. Fica aqui o JC 24 Horas, hein? A gente se encontra logo mais no Cidade 190. Até lá. Tchau.